Ao culminar da campanha e deste processo de formação do Mica 2013, qual é que é o balanço que faz destas últimas semanas, destes últimos meses? O balanço que eu faço é positivo, vivi-se agora na rua, venho na radiante porque fizemos uma caravana, vinha o caminhão à frente a apitar, tinha atrás a nossa sede móvel com a música e as pessoas na rua vinham e aplaudiam, eu achei muito interessante e senti que havia bastante apoio. Sendo que o Mica está mais forte desde o início da campanha, que se nota que as pessoas têm aderido mais? Acho que sim, o processo foi um processo longo porque tivemos a primeira recolha das assinaturas e ali senti que a população aderiu, à medida que temos vindo a fazer campanha tenho notado que a população tem aderido mais, tem incentivado, tem apoiado e hoje por acaso deixou-me especialmente contente esta vibração em torno do caminhão, em torno da nossa passagem, foi a que acho que foi uma luta do mesmo. Para aqueles que ainda estão indecisos a dois dias das eleições, qual é a mensagem que lhes deixam? A mensagem que eu lhes deixo é que nós somos um conjunto de cidadãos, estamos a tentar fazer o melhor pela nossa localidade, os nossos objetivos é a criação de emprego, é a segurança e é o estado social, são estes os motos que nos têm trazido até aqui, somos cidadãos de Almeirim, do Conselho de Almeirim, portanto estamos a fazer tudo por tudo o melhor pelo Conselho. Obrigado.